Palavra por palavra, uma a uma, no fundo do coração Te quero e seja onde for, lá serei amigo e seu guardião Confie quando juro, se juro quando beijo, bem longe escuto alguém cantar Love, love, this way, love, love, nossa música Love, love, this way, love, love, nossa música Feliz estou, feliz, ó flor menina, jogando tudo pro ar O som, meu corpo, vete adrenalina, já sei que vou te encontrar Confie quando juro, se juro quando beijo, bem longe escuto alguém cantar Love, love, this way, love, nossa música Love, love, this way, love, love, nossa música Confie quando juro, se juro quando beijo, bem longe escuto alguém cantar Love, love, this way, love, nossa música Love, love, this way Love, 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 love, nossa música 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 O que é isso?